Poxo aqui um bocado a zaguear, lá pago aqui um bom exemplar para as vezes chegar cá acima. E se não tentar a cor é muito boa. Este é um bom pocho. Já cá está. Descansar. Descansar. Falta para chegar cá acima. Deve estar com muita força. Olhei. Ainda está com muita força. O facto deduz-se que seja um parque, vamos ver, cá acima que já estão na gaia, já pediu umas a gaia, não foi nada bom, foi um belo hoje. Já estava a esclavar, também eu. Se fosse um lírio é que eu não tinha. Acordo, puxei, põe o barque. Não me trouxe outras gaia, filha da puta. Eles já tinham um brinco de nariz, isto foi o outro. Tchau.